E aí Primeiramente, seja bem-vindo. É um prazer te receber aqui. Dois Isos é seu segundo livro. Para começar, a gente queria introduzi-la para os presentes. E eu queria saber um pouquinho de você, da sua trajetória. Como que você chegou aos livros? Não como escritora, mas o que te levou à proximidade com a literatura? Desde o início? Sim. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Obrigada por terem vindo aqui. Hoje, nessa segunda-feira fria e meio chuvosa. Eu acho que eu nem sei precisar exatamente quando que começou, porque eu nasci numa família privilegiada do Brasil, que sempre teve muito acesso à educação. E na minha casa sempre houve muitos estantes com muitos livros. A minha mãe era jornalista, meu pai é professor de filosofia. Então, sempre foi muito natural essa relação com o livro. Desde criança, eu me lembro de fazer os livros que hoje em dia eu faço com a minha enteada, de eu pegar uma folha, várias folhas de papel eu fiz, dobrar, grampear, inventar uma história, fazer o desenho e tal. E também tinha uma coisa que a minha mãe fazia, porque ela trabalhava em jornal, passava o dia inteiro fora, então não tinha muito o controle do nosso dia, chegava tarde em casa. Então, num determinado momento, eu tenho uma irmã de dois anos mais nova, e a gente tinha a seguinte combinação. A gente tinha que ler, sei lá, 15 páginas por dia, 10, eu não me lembro exatamente o número de páginas, mas eu lembro que eu li muito Monteiro Lobato assim. E aí, quando ela chegava em casa, a gente tinha que contar para ela aquilo que a gente tinha lido. E aí, se a gente realmente tivesse lido e contasse a história, a gente ganhava um pacote de balas. E eu brinco que até hoje eu sou viciada em livro e em balas, não passo um dia sem, quase nenhum dia sem livro e sem bala. Então, funcionou para o bem e para o mal. E depois, ali na adolescência, eu acho que aquele momento de crise existencial que todo mundo tem, que passa pelos questionamentos diante da vida, por que a vida, por que a morte, qual o sentido de estar aqui, enfim, todas as questões que todo mundo tem. E eu era muito tímida e eu não falava dessas coisas. Também não sei se as pessoas falam muito disso, dos grandes questionamentos com os outros na cidade. E a literatura surgiu para mim como uma possibilidade de diálogo em silêncio. Então, eu acho que surgiu muito como uma possibilidade de, eventualmente, responder as minhas questões, mas acabou me colocando muito mais questões, porque eu acho que a literatura coloca mais questões do que responde. E aí acho que foi nesse momento, com 14, 15 anos, que eu decidi que eu também queria fazer isso, que eu também queria escrever. Bom, aí foi aí que você entrou na escrita mesmo, começou a escrever. Como que foi essa introdução, começar a escrever, surgiu já nesses 15 anos, a ideia de ser escritora como uma profissão formal mesmo? Não pensava assim na profissão, pensava que eu queria escrever. Até porque essa coisa da profissão escritora, acho que é até mais recente a coisa da profissionalização, porque se você pega na história da literatura brasileira, normalmente o escritor tinha um outro trabalho que não oude ser escritor. O Drummond, por exemplo, que era funcionário público, tantos, na verdade. Jornalistas. Jornalistas. Advogados, tudo, tinha de tudo. Mas eu sabia que eu queria escrever, eu escrevia, tentava escrever contos, tentava escrever romances que não chegavam a lugar algum. E escrevia fragmentos também, coisas soltas, pensamentos, tudo que ficou na gaveta. Não, nem tudo, na verdade, porque ali com os 16 anos, eu fazia, junto com os amigos da minha escola e de uma outra escola no Rio de Janeiro, eu acho que nós éramos de duas ou três escolas. A gente tinha uma revista chamada Etcetera, que era uma revista de literatura e cultura de forma geral, e trabalhava na organização, mas também cheguei a publicar algumas coisas. Publiquei uns dois contos, eu tenho 16, 17 anos, que eram horríveis. Mas fazia parte ali da idade também. Mas aí, profissionalmente, você cursou letras e seguiu a carreira acadêmica. Por que essa opção pela carreira acadêmica? Existia no fundo aí um projeto literário? Enfim, como que se deu essa entrada sua no meio acadêmico? Então, ali na época do vestibular, já no segundo, no terceiro ano, eu tinha minhas dúvidas, como todo mundo, entre fazer letras, fazer história ou fazer física. E acabei, assim, eu acho que foi crescendo mais, assim, minha vontade de escrever, tinha essa coisa da revista também, eu escrevia, isso foi crescendo, eu fui tendo cada vez mais certeza de que eu queria escrever. Então, eu decidi fazer letras, não porque eu quisesse ser professora, porque eu nunca quis ser professora, mas porque eu queria ficar perto da literatura, eu queria estudar literatura. Então, não tinha uma coisa, assim, muito na minha cabeça do que ia acontecer comigo depois. Eu sabia que ali eu queria estudar letras. E eu também já pensava, assim, na faculdade, que eu queria fazer o mestrado, porque eu queria ter uma bolsa de sanduíche para morar fora, porque eu sempre quis morar fora, sempre quis viajar, sempre gostei disso, então tinha um pouco essa coisa na cabeça. E aí, na faculdade de letras, assim, eu até... Chegou um determinado momento que eu acabei me afastando muito da literatura, porque eu me aproximei muito da teoria literária, assim, que eu acho que eram os meus melhores professores, e eu gostei muito de teoria literária. Então, tinha uma época que eu lia muito mais filosofia e teoria do que literatura mesmo, né? E tanto que o meu primeiro livro, que foi uma dissertação de mestrado, é sobre Blanchot, Foucault e Deleuze, que são três pensadores franceses, é um livro bem teórico. E aí, quando chegou no doutorado, eu comecei a ficar muito cansada daquilo, assim, fiquei pensando, mas eu vim fazer letras porque eu queria estudar literatura, ficar mais perto da literatura, e, de repente, eu fui me afastando, porque a faculdade de letras tem um pouco essa contradição, né? Porque é escritor bom ou é escritor morto. Então, é meio vergonhoso você dizer que você escreve na faculdade de letras, você não pode dizer que você escreve. Então, eu passei muito por isso, eu não falava para as pessoas, depois eu tenho uma amiga que é a Paloma Vidal, que também é escritora, a gente fez faculdade juntas, e a gente era muito amiga, e a gente nenhuma falava para a outra que escrevia. De repente, a gente começou a publicar, anos depois, a gente começou a publicar a conta, mas a gente não dizia que a gente escrevia, porque era uma espécie de proibição ali na faculdade. E aí, no doutorado, aconteceu isso, assim, de eu falar, não, eu quero voltar a ler um... Eu gosto muito do prazer da leitura, assim, da coisa de pegar um livro e ler o livro inteiro, sentar o tempo inteiro ali com o lápis, sublinhando, marcando isso, aquilo, aquilo outro, sem pensar tanto, assim, na estrutura. Mais pelo prazer, mesmo que for uma coisa que eu tinha perdido completamente. E aí foi quando eu já comecei a me afastar da academia, embora ainda estivesse completamente lá dentro, porque eu tinha uma tese para fazer. E aí a minha orientadora, eu comecei a publicar, foi quando eu comecei a publicar meus contos, e a minha orientadora, então, sugeriu que, em vez de uma tese, eu apresentasse um romance, que era o romance que eu estava fazendo na altura, que era a chave de casa. Então, a chave de casa, que, enfim, ia existir de qualquer maneira, acabou sendo apresentada como a minha tese. Então, já foi, num certo sentido, um passo para fora da academia. Eu sabia que depois ia ser mais difícil fazer um concurso, tendo feito um romance como tese. Ainda fiz um pós-doutorado, ainda insisti um pouco. E depois acabei decidindo largar. E a chave de casa foi um sucesso, de crítica e de público, eu não sei, não sei, mas foi um sucesso. A banca, ela aceitou bem essa coisa de apresentar um romance como resultado final? Não, eu saí chorando no defesa. Não saí chorando, mas depois que eu saí, que eu entrei no carro, eu comecei a chorar. Foi bem difícil. E, além da orientadora, eram quatro pessoas. Normalmente, eu acho que são quatro pessoas. Na verdade, foi meio a meio. Duas pessoas falaram muito bem e compraram a ideia do romance como tese. Uma questionou muito a coisa do romance como tese, mas foi ok. E teve outra que acabou comigo, que o romance não era uma tese, que isso, que aquilo, que eu tinha recebido bolsa, que não sei o quê, depois destruiu o romance, destruiu tudo. Então, teve esse momento difícil. Mas, ao mesmo tempo, eu já sabia que o livro ia ser publicado, tanto em Portugal quanto no Brasil, então, estava um pouco aliviada disso. Mas, a Chave de Casa, também, quando foi publicada, a primeira resenha que saiu foi uma resenha no Proverso, que destruiu o livro. Ele não aconteceu logo de início. Depois foi acontecendo, porque depois foram saindo várias resenhas boas, porque as pessoas foram gostando. Na verdade, eu até acho que é um sucesso maior de público do que de crítica, Chave de Casa. Que é um livro que vendeu muito bem para o que se vende na literatura brasileira. E que foi pelo boca a boca. É a pessoa que gosta e compra a propriedade de aniversário, ou que indica, etc. Eu vou te pedir uma coisa que é quase um pecado. Brevemente, resumir para a gente do que se trata a Chave de Casa, para a gente entrar nesses dois livros. Então, a Chave de Casa conta a história de uma personagem, de uma menina que recebe do avô a chave da casa dele na Turquia, de onde ele saiu para vir para o Brasil, e para onde ele nunca mais voltou. Só que ele, quando veio para o Brasil, trouxe essa chave de casa e passa a chave para a neta, que está paralisada em uma cama, não consegue sair do lugar, e precisa encontrar um sentido para esse corpo paralisado. Então, ela vai fazer essa viagem para a Turquia, uma espécie de viagem de retorno, atrás da história da família. Mas, na verdade, é um romance polifônico. Então, a gente tem essa primeira narrativa em primeira pessoa, que é a da viagem. A gente tem em terceira pessoa o passado do avô dela saindo da Turquia para vir para o Brasil. O passado da mãe, que foi exilada durante a ditadura no Brasil. Isso em terceira pessoa. Temos ainda um diálogo dela com a mãe, que já morreu. Então, uma espécie de diálogo fantasmagórico, literário, digamos. E depois tem uma narrativa em segunda pessoa, que é ela se dirigindo a um homem com quem ela teve uma relação muito perturbada. Na verdade, eu acho que é a história da busca de um sentido, de um sentido para aquele corpo ali paralisado, porque ela não consegue sair do lugar. Então, pode ser que seja o passado doloroso da família, pode ser que seja a morte da mãe, toda a doença da mãe, pode ser que seja essa relação, pode ser outra coisa. Então, é um pouco por aí. Bom, agora dois rios. Você poderia introduzir dois rios para a gente? Ontem, eu estava em Caxias do Sul, falando na feira de Caxias do Sul, e aí me pediram para contar a história dos rios. Eu acho que eu contei a história inteira. Depois as pessoas vieram falar comigo, você contou a história inteira. Então, eu vou tentar não fazer isso. Eu acho que eu vou até começar falando por que eu quis escrever esse livro. porque, às vezes, a ideia vem de uma experiência pessoal ou de alguma coisa que eu ouvi da história de alguém. E, nesse caso, veio de dois lugares. Um é Dois Rios, que é um vilarejo na Ilha Grande, no estado do Rio de Janeiro, onde até os anos 90 havia um presídio de segurança máxima, e que, na época da ditadura, misturou presidiários políticos com o comum. E o outro lugar é a Córsega, que é uma ilha no sul da França. São dois lugares onde eu estive, em época, sei lá, talvez com intervalo de um ano, e cada vez que eu cheguei em um desses lugares, eu pensei, eu quero escrever alguma coisa sobre isso aqui. Porque os dois têm um pouco, Dois Rios é um vilarejo que ficou completamente abandonado, porque era um vilarejo do estado, onde moravam os policiais e a família dos policiais, e depois, com a desativação do presídio, eles foram quase todos embora. Então, tem muito pouca gente morando lá, tem alguns policiais aposentados e suas famílias. Tem um ex-presidiário, que nunca conseguiu ir embora. Essa história é muito louca. Depois eu até contei essa história em um conto. E depois eu falo de Nonza, que é um vilarejo na Córtega, que também é um vilarejo muito fantasmagórico, que quase não tem ninguém, só tem para ir umas 50 pessoas, principalmente durante o inverno, pessoas mais velhas. Então, e são duas ilhas. Então, eu queria falar dessas duas ilhas, porque acho que a ilha tem uma questão que me aproxima muito da literatura, que é um pouco a ideia do tempo suspenso, e até da geografia suspensa, porque é aquele lugar ali no meio do mar. Inclusive, um livro que foi muito importante, estou dando voltas para não contar a história. Um livro que foi muito importante quando eu estava escrevendo Dois Rias foi o Quarteto de Alexandria, que é um romance do Lawrence Dural. e tem um momento que ele diz que também, Alexandria também é uma ilha no Egito, e tem um momento em que ele diz que é um costume na região, quando você recebe alguém muito querido em casa, você desligar todos os relógios da casa, para não sentir o tempo passar. E eu acho que escrever para mim é isso, é parar o tempo. E a ilha me dá um pouco com essa sensação do tempo suspenso. Então, foi por isso que eu quis escrever o romance. Aí, depois, veio a narrativa em si, que eu vou resumir muito, que são dois irmãos gêmeos, a Joana e o Antônio, que perdem o pai aos nove anos e acabam se afastando. Eles eram muito próximos, depois se distanciam muito e acabam se apaixonando por uma mesma mulher, que é a Marie-Ange, que é uma francesa da Córcega. e vivem duas histórias de amor paralelas. A primeira parte é narrada pela Joana e a segunda parte é narrada pelo Antônio. Não contei a história. Os dois são gêmeos e eles viveram no passado uma crise, uma perda, e isso impactou a vida deles para sempre. E, a partir do momento que eles conhecem essa Marie-Ange, eles retomam esse passado. É um livro que trata também de memória. A Chave de Casa também trata um pouco de memória. Você acha que isso seria a marca da sua literatura? Tem alguma coisa, algum ponto, que você acha que se repete nesses livros ou que seria uma espécie de sua obsessão como escritora? Eu acho que tem algumas obsessões. Não sei até quando elas vão se repetir, mas tem se repetido. No livro que estou escrevendo agora, também tem essa questão da memória, também tem a questão de uma viagem que é sempre uma viagem geográfica, mas é também uma viagem para o passado. Então, tem a ver, que tem a ver com a memória. Muito mais com a memória do que com a reconstrução dos fatos passados. E até nesse, como são dois narradores diferentes que viveram a mesma situação, então, tem um pouco a possibilidade de ver como que cada um vive o mesmo fato. Então, tem uma ideia muito subjetiva, por isso a memória, não os fatos tais como aconteceram, mas como que cada um viveu esses fatos e como que o passado permanece no presente, como que o passado está ali na vida de cada um. Então, acho que isso é uma coisa que está nesses dois romances e também no que eu estou fazendo agora. E tem sempre essa coisa um pouco fragmentada, que eu acho que eu até vou fragmentando cada vez menos, a chave de casa é mais fragmentada do que dois rios, que, por sua vez, é mais fragmentada do que eu estou fazendo agora. Mas que tem um pouco a ver com a memória, com essa ideia dos flashes, a ideia dos vazios, daquilo que você não consegue preencher, porque a memória nunca é contínua, nunca é linear. Então, tem essa ideia das imagens que surgem de alguma forma aleatória. Depois eu vou organizando para que aquilo não seja tão aleatório, mas tem um pouco essa ideia dos flashes. Essa fragmentação, ela tem alguma relação com o seu processo criativo? Também. É, também. Na verdade, eu sempre começo escrevendo romances não fragmentados, lineares, em terceira pessoa. E é engraçado, porque cada livro, num certo sentido, é como se fosse o primeiro. Parece que eu não aprendo nada com a escrita do romance anterior. Então, eu sempre começo escrevendo em terceira pessoa, um romance linear, acho que vou fazer um romance realista do século XIX, que eu acho que, no fundo, é o meu sonho fazer um romance assim. Aí, quando eu chego, o início, o primeiro foi quando, sei lá, cheguei na página 40, eu me dei conta de que não, não estava dando certo. Aí, comecei a fragmentar, mudei para a primeira pessoa, aí, no segundo, já foi ali pela página 70. E, nesse, eu falei, não, agora eu vou até o fim. Aí, quando chegou assim, na página 150, eu falei, não, não está bom, assim, vou ter que mudar. E transferir para a primeira pessoa, e comecei a fragmentar mais. A Chave de Casa foi uma loucura, assim, na hora de montar, né? Acho que, até brinco que eu precisava de um montador, um pouco como um filme, porque são quatro narrativas diferentes, então, são quatro vozes, mais ou menos diferentes, porque tem uma personagem que se repete, mas, no caso, é em segunda pessoa, no caso, é um diálogo, no outro, é em primeira pessoa. E aí, eu ia escrevendo aleatoriamente. Tinha dias que eu estava mais afim de escrever a história da mãe, tinha dias que eu estava mais afim de escrever a história do passado, então, assim, eu ia fazendo. Completamente caótico, fora de ordem. Às vezes, eu escrevia o final, e depois escrevia muito, muito caótico. Depois, eu tive que imprimir tudo, aí eu joguei tudo, assim, na sala da minha casa, e aí ia montando. E tive que ir montando várias vezes, até conseguir chegar no produto final. Então, isso, na verdade, me dá um trabalho muito maior do que se o romance fosse linear, porque depois eu tenho que conseguir organizar o caos. Como que é escrever, nos dois livros, o primeiro tem quatro vozes diferentes, o segundo tem duas, as duas em primeira pessoa. Como que é escrever essas vozes, enfim, dando a cada uma a personalidade que ela tem? É um processo lento, assim, na verdade, porque eu tenho que ir convivendo com aqueles personagens. Isso não nasce de um dia para o outro. Então, às vezes, me perguntam, por exemplo, quanto tempo eu demorei para escrever um livro, eu nunca sei responder isso, porque também tem alguns meses, tem umas semanas que eu não estou necessariamente escrevendo, mas que eu estou conversando com os personagens, que eu estou estabelecendo algum tipo de relação que vai ser fundamental para a escrita. Então, acho que tem um... Para mim, o mais importante na construção desses personagens, dessas vozes, é, de fato, o tempo, assim, o tempo de alguma convivência com eles. E é engraçado também que, às vezes, por algum motivo, assim, sei lá, estou viajando muito, estou fazendo outras coisas, tenho que fazer trabalhos de encomenda, tenho que ganhar dinheiro, então tenho que fazer alguma outra coisa. E aí, às vezes, eu me afasto deles, me afasto do que eu estou escrevendo, e quando eu vou voltar, é um pouco como reencontrar alguém que você não vê há muito tempo, no início tem aquele estranhamento. Às vezes dá certo o reencontro, às vezes não, né? Tem um pouco isso. Então, como pessoas reais, em um certo sentido. Esses livros, neles você lida com a memória. Você acredita que, de alguma forma, o seu trabalho é uma autoficção? Não, o primeiro romance teve essa questão, né? O primeiro romance, eu diria, que é autoficcional, porque a autoficção é essa literatura que brinca com as fronteiras entre autor, narrador e personagem. Então, assim, ao contrário da autobiografia, por exemplo, que você já estabelece esse pacto de que autor, narrador e personagem são, de fato, a mesma pessoa, autoficção tem um jogo com isso. Então, em alguns momentos parece que é, em outros momentos não parece, né? Então, o que eu estou... Claro que eu me coloco muito nesse primeiro livro, Na Chave de Casa, e a personagem, de vez em quando, tem algumas coisas parecidas comigo, de vez em quando surge uma característica física que se parece comigo, ela não tem nome, então ela pode ser eu, mas também pode ser outra pessoa. E, ao mesmo tempo, eu estou brincando com isso porque tem muito de ficção, porque tem... A maior parte dos fatos que estão narrados ali, esses fatos não aconteceram. Então, tem esse jogo. Agora, Dois Rios, não. Dois Rios é um romance, né? Eu acho que eu não estou aí, assim. Quer dizer, eu estou completamente aqui, porque, na verdade, eu estou completamente em tudo que eu escrevo, mas não estou enquanto personagem. Claro que a Joana tem um pouco de mim, o Antônio tem um pouco de mim, o Marriandes tem um pouco de mim. Então, todo mundo tem... Até a mãe deles, que é meio maluquinha, também tem um pouco de mim. Todo mundo tem um pouquinho de mim. E, ao mesmo tempo, são outras pessoas diferentes. Enfim, eu acabei de contar que é um livro que surgiu de dois lugares onde eu estive e que me inspiraram em alguma coisa. Então, inevitavelmente, o que está aí passou por mim, passou pela minha vida. Mas aí eu já não diria que é autoficcional, porque não tem essa questão que é importante na autoficção do narrador, personagem e autor se confundirem. Você contou a sua trajetória de vida muito bonita e você encontrou a vocação sua de escritora. Mas, como eu não conheço ainda nenhuma obra sua, agora que eu vou ler a primeira, minha pergunta é a seguinte. Qual é o seu tipo de beleza otomana? Você, quando era jovem, você não pensou na sua vida em estudar teatro e ser atriz? Essa é a minha pergunta. Eu ainda sou jovem, tá? Ainda tenho tempo. Eu pensei em ser atriz, mas eu seria uma péssima atriz. Eu fui fazer teatro, fiz tablado, que é um teatro que tem no Rio de Janeiro, três anos, era um desastre. E ainda bem que eu não fiz via atriz, que tudo teria dado errado na minha vida se eu tivesse ido por esse caminho. E até recentemente eu tive um pouquinho uma experiência, assim, que ano passado, é um ano e meio atrás, eu fui para um festival literário em Macau, na China, e com outros escritores do Brasil, Portugal, quer dizer, do Brasil, éramos só eu e o João Paulo Cuenca, que é um jovem escritor também. E aí a gente decidiu fazer uma viagem ali pelo sudeste asiático, junto com o Miguel Gonçalves Mendes, que é um diretor de cinema português, um documentarista que fez um documentário sobre o Saramago e a Pilar, José e Pilar. E aí a gente fez uma espécie de diário de viagem ficcionalizada. Então passamos dois meses ali pelo Vietnã, Camboja, Tailândia, Hong Kong, Macau, viajando, filmando, e fazendo um texto em off, e nós éramos os personagens da história. Então, de vez em quando, eu tinha que atuar, e era sempre quando eu tinha que atuar, fazer alguma coisa que não fosse olhar para o lado, olhar para a paisagem, o que que fosse, era sempre um desastre, porque tinha que repetir 500 vezes que eu começava a rir. Eu tenho pânico disso que está ali na minha frente. Um pouquinho, não é? E você falando agora, que já no doutorado, você resolveu sair um pouco da filosofia e focar mais no romance literário e autoral. E aí você falando um pouco desse sentido de que tem sempre uma memória que você vai acumulando na vida e vai aos poucos deixando de lado ou esquecendo e vai mantendo a sua pessoa. Acho que tem um pouco disso nos dois autores, mas principalmente no Blanchot. como é que é da memória? Você falou mais ou menos isso, que a memória é uma coisa que você vai acumulando na vida e aos poucos vai deixando o passado meio que dentro da sua pessoa e vai deixando a sua memória se esquecendo, sendo perdida. A memória fica interna em você e você vai esquecendo o seu passado, vai mantendo o passado dentro de você e o passado passa a ser o seu sujeito. Aí o passado passa a ser o seu sujeito, ou você mesmo, e o passado vai ser o seu consultor. Ou você passa a ser o seu passado. Não sei se você concorda comigo. Acho que o seu sujeito, o seu personagem é você mesmo e é o seu passado. E aí acho que o Blanchot tem um pouco isso. Não sei se o Foucault tem também. Qual era o autor que você falou? Deleuze. Deleuze. Mas o Deleuze, se for bem em comunicação, acho que eu entendo também um pouco isso do Deleuze. O seu sujeito passa a ser você mesmo e é o seu passado. E aí acho que essas memórias que você falou que você vai ao longo da caminhada, eu acho que os dois livros de literatura, eu não sei se... Você tem um livro também publicado do seu mestrado, da sua tese? Sua tese foi o romance. E o mestrado foi uma dissertação? Está publicada? Está aí à venda? Está à venda aqui fora. Depois eu vou dar uma olhada. A experiência do fora. É, a experiência do fora. Já na reedição, porque primeiro tinha sido publicado por uma outra editora menor. Sim, e aí é baseado nesses três atores, principalmente. Pois é, então eu queria só que você falasse um pouco disso, da memória que você vai deixando de lado e a memória que vai internalizando em você. E se essa memória vale como sujeito ou é uma memória que fica ao lado ou de fora? Assim, eu não vou muito tocar nos autores, porque eu digo que quem fez esse livro foi outra Tatiana, que eu fiz esse livro em outra vida. já tem mais de dez anos, e depois eu fui parando de estudá-los, então eu já não me sinto muito autorizada a falar deles. Mas talvez eu possa me lembrar só de uma máxima do Nietzsche, que é fundamental para esses três autores, que é a ideia de lembrar para esquecer. Então eu acho que todos esses... Todos esses... Os meus dois romances têm um pouco essa ideia de lembrar, de ir atrás do passado para poder esquecer o passado e viver o presente. Então você tem primeiro a personagem que está ali paralisada, porque ela está sufocada pelo passado, mas é um passado que nunca foi dito, então é um passado que ainda não foi lembrado. Então ela precisa ir atrás dessa história, ela precisa dar nome às coisas, lembrar do passado para poder sair dessa paralisia e viver a vida dela. E a mesma coisa acontece em Dois Rios, tanto com a Joana quanto com o Antônio, mas de forma diferente. Eu diria que a Joana está presa à casa, e depois ela vai sair da casa, e o Antônio é o contrário, está sempre no mundo, e depois ele precisa de alguma forma voltar, mas tem sempre essa ideia de, a partir do encontro com o outro, a partir dessa paixão pela Mariange, desse encontro transformador, eu diria, eles vão revisitar o passado, porque se eles não vão até ele, eles não conseguem ir adiante. Então, um pouco essa ideia de esquecer, não, lembrar para esquecer. Bom, você fala muito dessa questão da memória, de revisitar os passados e tal, mas em que medida, você disse aí também que a outra Tatiana fez as teses e essa atual Tatiana faz romances, em que medida esses romances, esses livros sendo publicados, ou principalmente sendo escritos, afetam essa Tatiana? Qual Tatiana? É a atual, Tatiana, romancista. O que esses livros provocam em você? Esse processo criativo, ele te altera de alguma forma? Na verdade, não dá muito para separar uma coisa da outra, entendeu? É um pouco como se você... Não sei. É básico, está em mim, assim, entendeu? Então, eu não existo sem isso. Então, eu não consigo muito te dizer de até que ponto que isso me transforma, porque, na verdade, eu só sei existir assim. Então, eu me transformo com isso como eu me transformo com tudo na vida, como a gente vai se transformando, com os encontros, com as viagens, com as coisas. Então, é claro que você fazer uma opção, assim, pela literatura ou fazer uma opção por qualquer arte, de forma geral, é você estar em permanente tensão com isso. Você não para de pensar na existência em nenhum momento. Você não para de pensar na morte, você não para de pensar no amor, você não para de pensar nas perdas, porque você trabalha com isso. Então, tem esse contato contínuo. Então, é uma opção que tem um preço a ser pago, no certo sentido, porque, por um lado, eu me transformo, eu acho que eu me transformo muito mais do que se eu não escrevesse, mas, por outro lado, eu estou constantemente com essas questões. Então, tem uma coisa ali de... Se tentar chegar perto das coisas, não é fácil, é difícil. Então, é árduo, dói, então incomoda, mas, ao mesmo tempo, se transforma. Com certeza, a literatura me transforma a que eu escrevo e a que eu leio. E a sua literatura é muito intensa, pelo menos na minha percepção, intensa e intimista. fala de relacionamentos e, principalmente, no primeiro livro, que tem características de autoficção, você revela coisas muito íntimas suas. Como você lida, primeiro, com a interpretação das pessoas, em saber que aquela intimidade toda, apesar de estar ali em meio a uma história que é ficção, como você lida com o fato de ela estar sendo exposta aos outros, e, principalmente, a crítica? Você se dá bem com a crítica? Não, na verdade, eu acho certa graça, porque as pessoas acham que está exposto, mas... As pessoas nunca vão saber o que aconteceu, o que não aconteceu. Elas podem achar que aconteceu, mas eu sei o que aconteceu, o que não aconteceu. Então, eu não me vejo... Ah, agora as pessoas leram a chave de casa e elas conhecem a minha vida. De repente, elas acham que conhecem, mas não conhecem a minha vida. E, ao mesmo tempo, conhecem aquilo que mais importa em mim. Mas isso se lerem dois rios também. Que são os meus questionamentos, que é a minha forma de ver o mundo, que é essa forma intimista que você falou, que tem uma coisa ali... Não sei se é angustiada a palavra certa, talvez não seja, mas tem essa coisa intensa. Essa intensidade é muito mais importante, na verdade, do que o que aconteceu ou do que não aconteceu. Então, se eu tive uma relação com um homem como aquela que foi contada na chave de casa ou não, na verdade, isso não tem importância. O que tem importância é a intensidade do que está sendo narrado ali. e isso é muito mais eu do que os fatos. Então, não é uma autobiografia. A chave de casa não é uma autobiografia. Então, realmente, eu não tenho a sensação de que as pessoas estão agora sabendo da minha vida. Agora, é claro que, quando você escreve, quando você publica um livro, as pessoas estão chegando muito perto daquilo que é mais secreto em você, que é muito mais secreto do que os fatos. e que, ao mesmo tempo, não é só seu. O que a gente tem de mais secreto não é só nosso, porque os outros também têm os seus segredos que se aproximam muito, no final das contas. Então, eu acho que um pouco a beleza da literatura é isso também. É que quanto mais eu me aproximo de mim quando eu estou escrevendo, mais o leitor consegue se aproximar dele quando está lendo. Então, eu tenho mais a sensação de que o leitor está chegando nele mesmo do que a sensação de que ele está descobrindo a minha vida, porque também não tem importância na minha vida. Mas e a crítica? Ela te afeta de alguma forma, mesmo sendo positiva? Na verdade, a gente tem muito pouca crítica no Brasil hoje. Porque tem aquelas resenhas de jornal que têm 3 mil toques, que não dão muito para nada. Então, é claro que uma crítica positiva é sempre bom, é sempre muito bom, e uma crítica negativa nunca é bom, mas eu também não me deixo mais me abalar muito, nem por um, nem por outro. Já me acostumei, porque eu já tive... Eu acho que é importante você ter as duas coisas, é importante você ter crítica positiva e crítica negativa, também para você entender que tudo é relativo. Uma pessoa que não gostou do seu livro, eu também não gosto de livros que alguns críticos adoram, que outros leitores... Quantas vezes não acontece? Alguém diz, ah, fui ver um filme incrível, aí você vai ver o filme e você não gosta do filme. Então, assim, é normal, não existe... Toda unanimidade é burra, já diria Nelson Rodrigues. Então, acho que... O único elogio agora que me deixou realmente muito feliz foi esse que você estava falando no táxi quando a gente estava vindo para cá, do Ian McEwan, não é isso? Ah, sim. É que ela recebeu uma elogia do Ian McEwan por um conto publicado... Qual que é o nome do livro que foi publicado? É um livro que está saindo agora na Inglaterra, nem sei se já saiu ou não, porque eu acho que ele... Vai ser lançado agora. É, vai ser lançado agora. E na Flipside, que foi assim, semana. Other Carnivals, outros carnavais, alguma coisa assim. Mas isso porque o Ian McEwan é um autor, para quem não conhece, é um autor inglês que escreveu Reparação, escreveu Na Praia, e que eu amo. Então, muito mais por ser um crítico isso ou aquilo, mas é porque eu adoro ler os livros dele. Então, realmente, fiquei feliz quando isso aconteceu. Na verdade, o que eu queria te perguntar era se esse segundo livro, como segundo romance, foi mais difícil escrevê-lo após um livro premiado e elogiado. Enfim, existe uma expectativa nas pessoas de que o segundo, ou seja melhor, ou pelo menos dê sequência a essa boa qualidade do primeiro. Isso te trouxe algum tipo de pressão no momento da escrita? Na verdade, para mim, cada livro é mais difícil do que o outro. Então, esse tipo de pressão sempre vai acontecer, no certo sentido. Mas o Dois Rios teve um momento... Eu demorei para escrever, porque eu sempre demoro para escrever. Teve um tempo longo, de um ano ou por aí, que eu escrevi e ficava muito angustiada que eu me dizia, não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir, porque agora eu tive um primeiro livro que ganhou prêmio, que foi finalista de outros prêmios, que foi super bem falado, que está dando certo. Aí as pessoas ficam me perguntando quando é que vem o próximo, quando é que vem o próximo. Aí eu começava a receber mensagens no Facebook. E aí, quando é que vem pessoas que eu não conhecia? Quando é que você vai publicar o segundo livro? Eu quero muito ler. E aí comecei a ficar muito angustiada com isso. E só começou a funcionar quando eu me dei conta de que eu não tinha que ficar me preocupando com isso. Porque depois tem todo um movimento que acontece, não só na literatura, mas em tudo, hoje em dia, que é tudo muito mediatizado. Então, de repente, o escritor não é mais aquele ser quietinho, em casa, que escreve seus livros. O escritor é uma pessoa que aparece, que dá entrevistas, que está na televisão, que está nos jornais, que está aqui, não é sempre um papo, que está aparecendo, que as pessoas estão vendo. Então, tem uma coisa, num certo sentido, relacionada ao sucesso. E aí, foi só conseguir realmente escrever esse livro quando eu consegui me dizer, eu não escrevo para isso, eu não escrevo para estar na televisão, nem para estar nos jornais, nem para ter esse sucesso, nem para me tornar uma celebridade, eu não escrevo nada disso. Então, eu tive que retomar, tentar retomar uma certa ingenuidade que só o primeiro livro tem, que é aquela coisa de, tipo, ninguém te conhece, ninguém espera nada de você, e você está ali só com aquilo que te importa, com aquilo que te interessa. Então, aí sim, eu acho que eu consegui, foi quando eu consegui escrever o livro. Eu até me senti muito mais realizada escrevendo esse livro do que escrevendo A Chave de Casa, que eu acho que é um livro mais maduro em termos de escrita. Foi quanto tempo entre A Chave de Casa e Dois Rios? Não sei, porque A Chave de Casa saiu em 2007, mas eu entreguei um ano antes. Então, eu entreguei no final de 2006. E Dois Rios saiu em 2011, mas aí, como eu já tinha dado certo, eu não precisei esperar um ano. Então, eu entreguei uns três meses antes, entreguei em 2011 mesmo, então, cinco anos depois. Você me disse que foi as duas cidades, as duas vilas. Nesse processo de escrita, você tem algum tipo de pesquisa mais intensa, mais sistematizada? Como que você compõe esses personagens? Tenho sempre alguma pesquisa. Não é muito intensa, mas tem alguma pesquisa. Porque também Dois Rios, por exemplo, eu tive que pesquisar sobre como era esse presídio, como é que foi quando terminou. Então, eu fiz algumas entrevistas, fui para lá algumas vezes, entrevistei alguns policiais, entrevistei ex-prisioneiros políticos que tinham ficado em Dois Rios. Na Córcega foi a mesma coisa, além de eu ter ido para lá, eu li um material sobre alguma literatura, sobre a Córcega, e sobre essa região específica, porque, na verdade, é uma ilha grande, então, se passa em um vilarejo chamado Nonza, então, eu li mais sobre esse vilarejo, sobre o redor, tinha a coisa da fábrica de amianto que existia, e depois deixou de existir, então, as pessoas foram indo embora, isso também tinha um pouco a ver com Dois Rios. Isso foi uma pesquisa. Ah, e teve uma coisa engraçada também, que, no pós-doutorado, eu trabalhava com um escritor alemão chamado Sebald, que tem um livro chamado Os Imigrantes, Austerlitz, não sei se vocês conhecem, mas é publicado aqui pela Companhia das Letras. E aí eu estava em Paris, já não me lembro o que era que eu estava fazendo lá, estava escrevendo o romance, acho que eu tinha acabado de voltar da Córcega, porque eu tinha ido já duas vezes, mas fui uma terceira vez enquanto eu estava escrevendo, justamente para colher mais... Aí é uma pesquisa que não é tanto uma pesquisa de dados, mas é mais uma coisa para poder depois descrever os lugares, o cheiro, a paisagem, poder imaginar mais os personagens ali. E aí estou numa livraria e vejo um livro do Sebald, que tinha acabado de sair traduzido para o francês, que nem esse não existe em português, e começa com dois textos dele sobre a Córcega. Um alemão escrevendo ali sobre a Córcega, que era o alemão que eu estava estudando, e eu achei aquilo... Tem umas coisas muito engraçadas, tem uma certa bruxaria quando você está escrevendo, que começam a acontecer várias coisas que vão te levando ali para o romance. Todo livro tem isso, e que é muito louco e é muito instigante, é bom, uma coisa que... Um pouco quando você conhece alguém, se apaixona, e tem um monte de coisas que vão acontecendo, umas coincidências, que eu não sei se são de fato coincidências, ou se é a sua interpretação dos fatos, mas tem uns que são, como essa. Então, eu li esses textos dele sobre a Córcega, foram muito importantes, principalmente para toda aquela questão do luto, a coisa um pouco das bruxarias que tem lá e tal. Então, isso eu peguei a ideia. Então, tem sempre alguma pesquisa. E esse mistério que existe com essa questão das bruxarias, também os cenários, que são meio... Não sei qual seria a palavra, meio obscuros, assim, fantasmagóricos. O livro tem certos mistérios. A questão da avó, que ela morre, mas se o livro vai em um tempo cronológico, ela não poderia ter morrido naquela época. E também a questão do crédito dessa foto, da foto da orelha do livro, que é Marie-Ange, que é a personagem do livro. É intencional criar esse... Não, é intencional, claro, porque não existem Marie-Ange em cada esquina. Para ser a personagem e a fotógrafa, é intencional. Mas eu só falo isso, não posso falar mais, porque a graça é essa. Você lê enquanto escreve? Leio muito. Para mim, não tem essa coisa muito... Vou parar de ler porque estou escrevendo, porque, na verdade, mais ou menos estou escrevendo sempre. E aí, se eu for parar de ler quando estou escrevendo, como é que... Eu não entendo muito isso, não. Tem alguns escritores que não leem enquanto estão escrevendo, mas... E se eles escrevem durante um ano e eles não leem durante um ano? Não sei. Para mim, é superimportante. Eu sou muito influenciada pelo que eu estou lendo no momento. Então, por exemplo, quando eu estava escrevendo Dois Rios, eu procurei ler muita coisa que falasse do mar. Tanto que... Eu falei aqui do quarteto de Alexandria, do Lawrence Thurber, mas houve muitos outros livros sobre o mar. E para ir entrando um pouco naquela atmosfera. E, de vez em quando, eu roubo uma frase. As a sample. Você ainda é próxima do mar? Você escreveu o livro em contato com o mar? É, carioca, né? É sempre muito próxima do mar, não tem muito jeito. Tem essa relação, assim, com a praia. Tem essa relação desde sempre. Depois tem a coisa das férias de verão, que também está muito aí nos Dois Rios. E... Que é essa coisa de... Não sei se mineiro tem muito... Eu vinha muito para Minas, até, nas minhas férias de verão, por acaso. Mas tem um pouco essa lembrança das férias de infância, que vai para uma casa em alguma praia fora do... Dentro do estado do Rio, mas fora da cidade. E a coisa de passar o dia inteiro na praia, depois de tomar banho, continuar com aquele cheiro de sal no corpo, com aquele cabelo meio duro. Isso é muito, de fato, está muito entranhado em mim. Tanto que é mais uma obsessão, porque agora o meu terceiro livro se passa em outra ilha. Então, eu tenho essa obsessão aí das ilhas. Você pode adiantar um pouquinho para a gente, ou não, a segredo? Não, eu posso adiantar um pouquinho. São duas irmãs que vão em busca de alguém do passado, que é sempre o passado, tem sempre esse deslocamento. É uma pessoa que sumiu durante muito tempo, que foi babá, a empregada doméstica delas, durante a infância, e um dia ela some e nunca mais elas têm notícias dela. e aí, quase 30 anos depois, elas vão em busca da história dessa mulher. Então, na verdade, o livro é mais sobre essa mulher. E ela mora numa ilha no norte do Maranhão. Então, é uma viagem para essa ilha, atrás da história dessa mulher. Bom, a gente está falando aqui de nova literatura. Eu queria saber de você, se você vê algum ponto em comum entre os autores... Enfim, esse conceito de nova literatura, ele já é um pouco controverso. Mas entre esses autores recentes, esses... que estão começando agora, que talvez tenham ou tentem traduzir um pouco esse tempo contemporâneo. Você acha que tem um ponto em comum? É uma literatura muito diversa, tanto na forma quanto nos temas. Porque a gente tem desde um romance, como o do Daniel Galera, Larves e Padre de Sangue, que é um romanção, a livros mais, sei lá, como o do João Paulo Cuenca, por exemplo, o Corpo Presente, que é um livro superfragmentado. Mas tem algumas... Essa questão da autoficção, por exemplo, ela aparece bastante. Tem o Ricardo Lízes, tem isso, por exemplo. O Michel Laube tem isso, por exemplo. A própria Paloma Vidal, que eu falei, também tem. Então, tem muitos autores trabalhando com a autoficção. E o fragmento também. Eu acho que é uma coisa que... O Laube tem muito isso nos livros dele, de capítulos muito curtos, que têm a ver com o mundo de hoje, com a coisa das mensagens curtas, os e-mails curtos, o Facebook, enfim, todas essas mídias, que são sempre textos muito curtos. É uma vida muito veloz, em que a gente não tem muito tempo para nada. Então, acho que, nesse sentido, a forma fragmentada, ela representa o mundo contemporâneo. E foi fácil ser publicada? No meu caso, foi bem fácil. Tive bastante sorte, porque o meu primeiro conto eu mandei para uma revista da Sete Letras, que é uma editora pequena do Rio, que é uma revista que se chamava Ficções, e publicava desde contos de autores canônicos a autores novos. E aí eu mandei o conto, e o conto foi publicado. E, por acaso, duas semanas antes, eu tinha ido a São Paulo entrevistar o Luiz Rufato, que é um escritor mineiro que mora em São Paulo, para a revista de pós-graduação da PUC, porque eu tinha lido um livro dele, tinha adorado, e eu resolvi que eu queria conhecê-lo, e aí eu perguntei para a revista se eu podia fazer uma entrevista, e eles disseram que sim. Aí eu fui com umas duas amigas, a gente pegou um ônibus, foi para São Paulo para entrevistar o Rufato, e aí duas semanas depois saiu o conto. E ele recebeu a revista em casa, porque a editora deve ter mandado para ele, não sei, e ele me escreveu um e-mail, adorei seu conto, não sabia que você escrevia. E aí ele estava organizando uma coletânea que se chama 25 Mulheres que Estão Fazendo a Nova Literatura Brasileira, e aí ele me convidou, perguntou se eu não queria fazer um conto, e na altura eu até falei, mas eu não tenho nenhum livro, e ele falou, o organizador sou eu, estou te convidando. Aí eu topei, e o conto deu muito certo, porque foi falado ali pelo Castelo, na Bravo, no Proziverso, também falaram bem, na orelha do livro falaram do conto, e o conto foi publicado pela Record, então a própria Record entrou em contato comigo, perguntando se eu tinha alguma coisa, interessados em publicar um livro meu, e eu estava começando a fazer a chave de casa, e aconteceu a mesma coisa, por sorte, o meu editor português estava no Brasil, quando saiu o livro, comprou o livro, gostou do meu conto, e me escreveu, perguntando se eu tinha alguma coisa, então, eu estava começando a escrever o romance, e eu já tinha duas editoras interessadas, uma em Portugal, e uma no Brasil, aí eu entreguei o livro, e três dias depois, me deram a resposta, dizendo que queriam publicar, então, eu sei que isso é uma coisa muito inédita, que normalmente não é assim que acontece, então, eu não tive nenhuma dificuldade em publicar. E foi um livro muito traduzido, não é? É, saiu em vários lugares, agora vai sair na Inglaterra, na Austrália também, que ainda não tinha saído. O Dois Rios também vai ser traduzido? O Dois Rios, por enquanto, só na Itália, já saiu na Itália, em Portugal, e a princípio vai sair na Colômbia, e na França também. Atualmente você mora em Portugal. É, atualmente desde março. Estou morando em Lisboa. Ao esticar o braço, percebi que você não estava na cama. Era de madrugada, e como de hábito, você tinha ido à pesca com seu pai. Uma fina corrente de ar fresco, quase frio, atravessava a porta do quarto. Escutei o vento que assoprava ao longe, e me pareceu irreal estar aqui, no cume de uma montanha, acordando todos os dias, no vazio ainda morno, deixado pelo seu corpo. Normalmente, eu acordava logo depois de sua saída, e voltava a dormir. Mas naquela noite, um impulso inusitado me levou até a varanda, o breu dominando a paisagem, mar e céu se fundindo no mesmo negrume. Não havia sinal de lua. Abaixo de mim, as ondas estouravam sobre os rochedos, compondo o único branco da noite. De repente, uma pequena embarcação se afastou da costa, cruzando o horizonte. Duas lamparinas iluminavam o material espalhado pelo barco, e vi que você estava circulando em busca de alguma coisa. Em seguida, retornou ao leme, afastando-se cada vez mais da terra firme. A imagem era bonita, e me imbuía da certeza de ter feito a coisa certa. Nada poderia ter sido melhor do que seguir você. Lembro-me de pensar que eu era um homem de sorte, o acaso sempre ao meu favor, encaixando o acontecimento no outro, com uma lógica que lhes dava um sentido natural, quase inerente. Acompanhei com o olhar o barco que se apartava. Permaneci na mureta até perdê-lo de vista e o horizonte recobrar sua uniformidade negra. Estava sorridente. Uma espécie de plenitude me inflava o peito. Como de costume, vivi aquele instante sem imaginar o que estaria por vir. Uma vez... Desculpa. Uma vez o barco fora do meu alcance, a moleza terminou por me vencer, e voltei a me estender na cama, sobre os lençóis que ainda guardavam seu cheiro. Enquanto o sono dava seus primeiros sinais, mas ainda não me derrubava, pensei que eu logo desceria as escadas do vilarejo para me encontrar com você na praia, como fazíamos quase todas as manhãs. Naquele momento, não me passava pela cabeça que você pudesse não voltar. Nem quando acordei, me levantei, tomei café, nem quando cruzei com a sua mãe no caminho até a praia. Só quando seu pai balançou a cabeça de um lado para o outro a dizer não, é que comecei a pensar que talvez, talvez, sua partida não tivesse regresso. Bom, é isso, gente. Muito obrigado, Tatiana. Foi um prazer tê-la aqui. Obrigada a vocês. Muito obrigado a todos. Na semana que vem, na próxima segunda, a gente tem Cristiane Costa aqui nesse mesmo lugar, no mesmo horário. Agradeço a todos. Os livros estão sendo vendidos lá fora, a 10 reais, conforme o incentivo da leitura, e autógrafos lá fora também. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigado.